E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Então, eu vi que esse storage, ele é somente 6 dias, cara Vai ter que ficar consumindo aquele negócio aqui Esse negócio aqui pra estender Mas, whatever, vamos lá Vamos pegar os presentinhos diários Oh yeah Clempor Belezinha, vamos ver o que a gente tem de bom System Ok, 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 ok Clempor Oh yeah Um depois Storage Outro depois Base Vamos visitar minha amada Primeiro andar Oh, você quer conversar comigo? Diego Hmm? O que é isso? Level 2 Level 2 Olá Time to play my game Yep Ops Segunda da Wow Está dormindo Opa Opa Olha a cara Eu não sabia que tinha aqui Olha só Opa 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 Está dormindo Opa Vamos para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Vou fazer a peça do quebra-cabeça. Vamos para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Vamos fazer o capítulo 7. Vamos para o terceiro andar. 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 No... Vamos para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Ah... Ah, eu acho que tem mais de um, eu vou... os apropar, mas... Não dá troco a mais, vamos upar a arma dela. Opa, shot grandela. Dei uma upada nela, o que mais? Eu vou upar as armas, train, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos para o fight. Fui. Fui. Ai Nuh uh, don't come over here Suppressive fire Fully loaded Objective complete, awaiting orders Stop, hold your position Enemy forces Suppressive fire Target down Ready Oh fuck 9 long nights In the name of my own womb Morre desgraceira No need to panic Oh Fully loaded Noted Who needs this the most? Noted Who needs this the most? Go 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 It's sooo What am I pushing myself like this for? Where is it? What level do I have? 45 O que é essa daqui? E aí, Fanny, é interessante, vou colocar Life, e lá vamos nós. Who needs this the most? I'm just going to stand there. Is anybody hurt? Who needs this the most? You would have thought they would have configured access privileges. O que é isso? O que é que precisa disso mais? Você tinha que ir embora quando você viu nós. Você tinha que ir embora assim? Irrational. Vamos lá. Ah, ela é mina da escopeta. Olha, ela está com um visual assim diferente, que eu nem reconheci. Ah, ela está com um visual. Ah, ela está com um visual. Ah, ela está com um visual. Eu tenho que ver esses malditos. Ah, ela está com um visual. 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 Então, você percebe que você precisa de mim? Ah, ela está com um visual. 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 Ah, eu cheguei. Ah, ela está com um visual. Ah, ela está com um visual. O que é que me ataca? Ah é você maldito Olho no lance Super especial Objeto complete Awaiting orders Ten out of ten surely Fanny Um 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 Assim conseguiu juntar mais coraçãozinho Não me desiste, eu acabo acabando de debuffá-lo O que é isso? Mostra sua cara, maldito. Que cara burro. O que é isso? 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 Vai tomar um super laser. Acesse a pressão. Acesse a temperatura. Acesse o plano de contingência. Nossa... So last year... Raise the pressure... RAISE THE TEMPERATURE! AUG punch! For sure... Vai tomar um super laser. A 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